Oi meus amores, hoje nós vamos falar da linha Lili, que através do raro processo artesanal de enfleuragem, Lili tem em sua essência as melhores notas dos lírios, criando fragrâncias únicas e marcantes. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E vamos começar com o lançamento, que é o Lili Absolu, combina o processo milenar de eufleuragem com o exclusivo Lírio de Grasse, o cultivado no Jardim do Boticário em Grasse, na França, cidade reconhecida como o berço da perfumaria. O Lírio é uma flor especial que precisa de cuidado no cultivo e que, apesar de sua extrema delicadeza, revela uma intensidade única em sua fragrância feminina. Lili Absolu, por ser um E.D. Parfum, possui maior concentração de óleos essenciais e matérias-primas de alta qualidade, durando na pele por mais de 10 horas. E agora nós vamos para o Lili Tradicional. Lili Parfum é uma fragrância sofisticada que traz a personalidade do Lírio, principal ingrediente combinada aos florais brancos marcantes. Lili de Parfum traz a mais pura fragrância dos Lírios para o dia a dia de mulheres românticas e que apreciam o que há de bom na vida. Seus acordes marcantes revivem a exclusividade do fazer artesanal e traduzem o luxo de satisfazer intensamente as emoções, porque são elas que fazem você se sentir única. E faço uma observação que o Lili Tradicional e o Lili Absolu são os meus preferidos nas notas, na fixação e também é o gosto geral aí da mulherada. E agora vamos falar de Love Lili. Eu amava, porém agora ele começou a me dar um pouquinho de enxaqueca, mas vamos ao que interessa. O Love Lili combina a sofisticação do Lírio com a exclusividade da Gran Rose, Alquimia Perfeita, que traz uma rosa única e especial obtida pela interação dos olhos essenciais de rosas da França, Turquia e Bulgária. Além dessas notas, a fragrância Floriental Rosa ainda contém Frésia Neroli, Bergamota, Peônia Furbeste, Pétalas de Jasmin, Madeira Ambarada, Vanila, Sândalo e Musque. E agora o Mailili, que traz o Acorde Verde da Flor Narciso, que cresce em seu tempo e espontaneamente nos campos da França, acontecendo de forma real e sem ensaios. Sua fragrância alia facetas florais com o frescor das notas verdes, sem perder a identidade da marca Lili, trazida através da sofisticação do óleo essencial do lírio, que é obtida através da tradicional técnica em fleuragem. A fragrância da família floral verde possui uma saída aquosa, com notas frutadas que trazem frescor para um corpo estruturado em acordes verdes, compondo uma fragrância inesquecível em que a riqueza olfativa une modernidade e sofisticação de maneira fascinante. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.